Bem em cima das antenas né meu, antena também, quando você for pilotar, você sempre tem que mostrar as costas das antenas para o drone né, aí o smartphone fica aqui em cima, aí ele não dobra, aqui tem uma base aqui para colocar o smartphone, apoia aqui, aí a antena fica escondida atrás do smartphone, aí você tem que ficar assim né, com as antenas, não tem como inclinar a antena para cima, por causa do smartphone, aqui dá para deixar ele no máximo reto e a inclinação dele, gente, caramba, olha aqui, Cara, tijolão né, ele é bem robustão mesmo, olha aí, está assim porque ele é dobrável, aí para desdobrar, puxa primeiro o braço para frente, puxa o outro para frente, puxa a perninha para trás e puxa outra perninha para trás, e olha como ele é grandão, veio uma bateria aqui, está desencaixada, justamente para não ter perigo de ligar na viagem e descarregar, inclusive, acho que vem ter uma almofadinha aqui embaixo, já para não encaixar mesmo, olha, vem uma proteção aqui com uma espuminha, que é para não dar para encaixar a bateria durante a viagem, aí agora sim, encaixa a bateria aqui, beleza, dá esse clique, está travado,